Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Fala que é pra que busca que ainda não é tá Mais um sucesso Zeneb e Cristiano Lá no repertório do meio Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Fala que é pra que busca que ainda não é tá